Fala galera, beleza? Mais um vídeo pra vocês. E aqui galera, trazendo pra vocês hoje, que mandar nos comentários pra mim, Alex? Cadê os vídeos, Alex? Nem que seja pra você ensinar a derrubar a árvore, Alex, mas manda vídeo pra nós. Então assim galera, hoje nós vamos derrubar a árvore aqui, mostrando pra vocês como que vocês vão fazer. Primeiramente galera, você tem que pegar a motosserra, mano. Mentira, não precisa pegar a motosserra não. Mas você vai chegar aqui, ó, você vai clicar não na rocha, tá? Porque eu tô conseguindo encontrar a rocha aqui, mano. Aí você clica na árvore, você tá vendo aqui, esse aqui é um bosque de mangue. Aí você vai aqui, ó, remover. Olha só que facilidade que é pra remover árvores galera. Beleza? Então é isso aí galera, vamos pro vídeo porque esse aqui é só pra zoeira. Vamos que vamos! Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui pra vocês. E aqui galera, vamos lá para os salves de hoje. Nós temos aqui um salve, salve para o Vinícius Silva. Né? Mandou aqui pra nós. Salve Alex, velho! Nossa senhora, me chamou de velho. Queria falar que você tá fazendo um ótimo trabalho. Eu queria que você mandasse um salve pra mim. Então, um salve, salve aí. Foi mandado. Um salve para o Ramon Xavier. Kelain, tá aí ó, salve, salve também. O Canal Comédia, salve, salve aí pra você também. Pão de Batata. Lucas, Lucas Branício. Né? Muito bom vídeo Alex, eu gosto muito dos granadeiros. Show de bola. Éder Rodrigues, um salve, salve aí também. Quem mais aqui? Adair Consorte. Ei, rapazinho, tá aparecendo direto aí, né? Ivanildo, quem mais aqui, galera? Tem muita gente aqui, galera. Meu pai amado. Cacau César tá aí também junto com a gente. Perguntando se tá frio. Tá frio pra caramba aqui, galera. Vocês não têm noção do quanto que tá frio, mano. E um salve, salve aí para Marcelo Santo. Né? É isso aí, galera. Vamos que vamos agora pro nosso vídeo, mano. O nosso vídeo hoje, ele consiste em o quê? Não é só derrubar árvore, mano. Ele consiste em a gente colocar aqui, é... Não, não é esse aqui também. Colocar aqui, ó, pra melhorar, galera. O sinalizador. Nós precisamos de 2 milhões e 600 mil, mano. Ou nós vamos no choque. Um dos dois. Mas eu acho que vamos mais pro sinalizador. Então tá faltando 1 milhão, galera. 1 milhão e pouco. Né? Opa! Vem aqui umas pedrinhas, ó. Vou até fazer aqui, ó. Uma obra-prima. Beleza? Aqui nós vamos pegar o ouro. Fechou. E vamos lá, galera. Vamos atacar aqui os caras online no nosso mapa. Esse cara aqui tá rico, cara. Tá rico, mano. É esse cara aqui que nós vamos derrubar mesmo, mano. Eu nem tinha visto ele ali. E ele vai pro... Beleleu! 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 Deixa eu ver por onde que nós vamos. Aqui tanto faz, praticamente. Direita, esquerda. A única vantagem que nós temos aqui pela direita, galera. Pela esquerda, desculpe. Que não temos essas punhaladas aqui de Minabum. Né? Então, ali, ó. Ó. As criaturas já foram soltas pela Everspark. Ali, ó. Vamos carregar ali. Vamos pegar ali algumas energias. E aqui, agora, galera. Nós vamos pegar aqui. Vamos jogar aqui, ó. Barragem nos Canhão Boom, galera. Porque tanque. Nós temos um problema muito grande com os Canhão Boom. Beleza? Aí, nós sobrou aqui também um choque. Vamos tirar o choque aqui, galera. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Tirou. Beleza. Agora vamos puxar todo mundo pra lá. Puxa, 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 puxa. E aqui sobrou ainda. Ó. Nunca deixe tudo grudado, galera. Porque você começa a pegar energia, mano. Energia. Aí, lasca o cara. Os caras se ferram por causa disso, mano. E olha lá, galera. Nós estamos indo muito bem. Muito bem, muito bem. Esse lança-foguete aqui, ele tá disparando contra a gente aqui. Nós vamos arrancar ele agora aqui, ó. Vamos dar um monte de porrada nele aqui. Vamos jogar uma bombinha também. Foi pro Beleu. Já não vai incomodar mais a gente. Nós não temos mais nada aqui em cima que nos incomode, galera. Olha lá. O... Ali foi tirado só por tirar aquele canhão ali, galera. Mas não tem mais nada que atrapalhe nós. Olha lá, ó. Agora é só chegar aqui em cima. E Sambalob, né? Agora é só a gente detonar aqui, galera. Olha só. Como vocês estão vendo? Tiramos ali o lança-foguete. Vamos lá. Vamos subir. Ué? Vamos subir aqui pra cima. Não, não. Sobe, 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 sobe. Isso, garotinho. Nós temos esse canhão bom aqui, galera. Que não vai fazer nada contra a gente, galera. Porque ele tá longe pra caramba, mano. A não ser que eu deixe os tanques na reta dele. Que daí os tanques têm a opção de ir pra lá, cara. Mas não vamos deixar, não. Vamos subir aqui, né? Sobe um pouquinho a montanha aí. E destrói, destrói, destrói tudo. E nós temos energia, né? Então, nós temos energia. Vamos jogar barragem. Vamos jogar aqui. Falou, o que que eles... Não, o que que eles... A filha do mamãe tinha que ter ido ali na frente, cara. E o pai amado santa paciência com esses tanques. O que que eles tinham que ter... O que que eles estavam lá na frente, mano? O que que eles tinham que ter mudado? Não vai entender, cara. Não vai entender isso. Não vai tentar entender isso. Porque, pelo amor de Deus. Não pode uma coisa dessa. Lá, 512, galera. 512. Bora. Vamos lá. Vamos atacar outro. Aqui, ó. Temos esse aqui. 278, né? Então, vamos lá. Não morreu nenhuma tropa. Não estamos usando pó energizante nas tropas. Mas nós estamos usando aqui na recompensa. Na recompensa. Na... É, na recompensa, galera. Na estátua de recompensa. Então, aqui nós temos... Dois canhão boom. Nós vamos tirar esses canhão boom aqui. Na barragem. Na barragem. Olha lá. Tiramos um. Tiramos outro. E agora junta todo mundo, mano. Junta todo mundo. Porque o negócio aqui... É pra ficar feio, mano. Olha lá. Joguei um choque ali. Olha lá. Cara. Problemaço aqui, mano. Problemaço. Olha lá, galera. Olha isso. Olha isso. Ó, o Alex. Soltou as criaturas ali. Tirou esse canhão boom daí. Está valendo. Tirou o canhão boom. Eu perdi algum? Não. Não perdi nenhum tanque ainda, galera. O ruim é aquele choque ali, galera. Aquele choque ali. Mano do céu. Vai me atrapalhar um monte, cara. Vou até jogar o kit médico aqui, ó. Pra segurar um pouco. Aqui eu vou jogar a bombinha. Ih, mano. Eu vou precisar de mais um. Ih, caramba. Aquele canhão lá está me dando problema. Pronto. Foi pro peleleu, galera. Agora sim. Agora, bom. Agora nós finalizamos aqui com o chave de ouro. Porque é só arrancar esse choque aí. Ele vai parar de atrapalhar a gente. Agora nós puxamos pra cá todo mundo. Puxa pra cá. E vamos lá, médicos. Pelo amor de Deus, né? Faça seu trabalho. Aqui agora nós jogamos no kit médico. Só pra desencargo de consciência. Porque ali os médicos agora estão dando conta. E agora finalizamos. Aqui esse QG. E vocês estão vendo, galera. Tem que arrancar os canhão boom, cara. Porque se você não arrancar, você... E o canhão também. Se não, você se lasca atacando de tanques, mano. Olha aí, ó. Pronto. Finalizado aqui, galera. Agora nós vamos pra próxima fase. E nós vamos detonar a próxima fase. Que próxima fase? Próximo oponente. 418, galera. Já foi pra 2.800 ali, galera. 2.800. 2. Nossa senhora. Não tô nem sabendo mais contar. Deixa ali o Dr. T. O Dr. T, ele tá pobre então. Porque o Dr. T, ele não dá muito recurso, galera. Então não compensa atacar ele. Nós temos aqui um canhão da perdição. Que legal. Então nós vamos jogar aqui diretamente no canhão da perdição, né? Nossa, pai. Vamos lá. Ficou ali agora o canhão da perdição vivo. Não tem problema. Nós vamos aqui pegar uma energiazinha, né? Vou jogar uma barragezinha lá ainda. Vai. Rancou. Show. Beleza. Arrancou ali, galera. A repimboca da parafuseta do nosso amigo ali, do lança-chamas. Agora as criaturas aqui conseguem fazer o que precisa ser feito, galera. É chamar a atenção do canhão ali. Chamar a atenção aqui das outras armas. Agora elas puxam aqui. Puxa, 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 puxa. Passa ali meio... Será que vai passar despercebido no choque? Não. Não sei se vai, galera. Mas vamos ter que segurar ali, ó. Puxa. Cara, eu tive que jogar ali as criaturas, mano. Tive que jogar. Porque seria um choque, galera. Ia pegar bem nas criaturas. Bem... Não. Bem nas criaturas? Não, né? Ia pegar bem nos tanques. Opa! Olha só, galera. Agora as criaturas vão ficar na frente. Lá o canhão boom vai disfarçar um pouquinho. Beleza. O problema é o canhão boom que está lá atrás, galera. Não é o que está aqui na frente, não. Olha lá, ó. Eu não sei por que eu joguei esse choque tão precipitado, mas tudo bem. E o choque ali está atrapalhando, galera. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Agora vamos puxar a tropa lá para cima, galera. Para aquele choque parar de encher o saco. Beleza. Vai, meu filho. Vai, meu filho. Isso. Enquanto as criaturas vão lá para cima, nós vamos aqui destruindo tudo, mano. Eu tenho criaturas para jogar, eu tenho choque para jogar. Cara, não vamos precisar se incomodar com nada, galera. Porque, olha lá, o canhão boom ficou perdido lá. Perdidaço. E aqui o negócio agora está indo para o Beleleu, mano. Ele não vai disparar contra a gente de forma nenhuma. Se lascou e perdeu. Foi aí para o Beleleu também. Esse cara nível 49, galera. Imagina assim, um cara forte como esse, né? Sendo derrubado para um nível 43, mano. É, o cara tem que ficar muito pé da vida mesmo. Nós temos outro cara aqui de 371, mano. 371. Você está vendo isso? Vamos pegar essa pedrinha aqui, ó. Vamos matar, então, esse cara aqui nível 46. O El Coyote. O El Coyote. Só que esse aqui nós vamos... Nossa, será que vai dar tempo de fazer a limpeza, mano? Vamos tentar. Vamos tentar fazer a limpeza aqui. Ó, vou soltar as criaturas. Vou soltar ali a Everest Park. Vamos ver se ela vai soltar as criaturas. Vai para lá. Não foi. Tive que jogar uma bombita ali, galera. Olha lá, galera. Vai destruindo tudo. Tive que jogar uma bomba ali, galera. Tive que jogar uma bomba ali. Eu voltei e vim pra ficar. E estamos aí agora de volta, galera. Mesmo a gente não jogando, a gente derrubou aqui a base. E agora nós já chegamos. Nossa senhora, quanto ouro! Então agora vamos pegar aqui e vamos colocar pra melhorar o sinalizador. Porque nós precisamos do sinalizador pra alguns ataques. E ele é muito fundamental, galera. Como a fumaça também, ela é muito importante. E aqui, galera, nós temos... É... Tem alguma coisinha ainda pra fazer. Mas aqui nós vamos fazendo e ficamos por aqui. Beleza? Então um abraço a todos e... BOOM! A LENGSTATE!